Chamei-os aqui para responder a ameaça de Mordor. A Terra-média está prestes a ser destruída. Ninguém poderá escapar. Devem unir-se ou serão destruídos. Cada raça está presa a este destino, a esta perdição. Nos mostre o Anel, Frodo. Só existe um... Não pode controlá-lo. Nenhum de nós pode. Um Anel obedece somente a Sauron. Ele não tem nenhum outro mestre. E o que um guardião sabe deste assunto? Este não é um mero guardião. Ele é Aragorn, filho de Arathorn. Você lhe deve obediência. Aragorn. Este é herdeiro de Zildur. E herdeiro do trono de Gondor. A Vodade, Legolas. Gondor não tem rei. Não precisa de rei. Uma escolha. O Anel deve ser destruído. E o que estamos esperando? O Anel não pode ser destruído, Gimlin, filho de Gloin, por nenhuma arte que possuímos aqui no momento. O Anel foi feito no fogo da montanha da Perdição. Só lá poderá ser destruído. Ele deve ser levado ao centro de Mordor e devolvido a a fenda ardente da qual ele saiu. Onde vocês devem fazer isso? Não se pode simplesmente entrar em Mordor. Seus portões negros são protegidos e não apenas por orques. Lá o mal jamais dorme. E o grande olho está sempre atento. É uma terra inóspita, coberta de fogo e cinza e pó. Até o próprio ar que se respira é venenoso. Nem com dez mil homens é possível entrar. É loucura. Você não ouviu nada que o Sr. Elrod disse. O Anel deve ser destruído. E suponho que acha que cabe a você fazê-lo. E se fracassarmos, o que será? O que acontecerá se Sauron retomar o que é dele? Prefiro morrer a ver o Anel nas mãos de um elfo. O que é isso? Ninguém confia em um elfo. E é inabissível o que vocês querem fazer. Um elfo não pode levar o Anel. Vocês não estão entendendo. Não é assim que vamos resolver isso. O elfo é uma criatura confiável. Nem todo o que temos em mim. O nosso poder de Sauron aumenta assim. Eu o levarei. E por isso é uma loucura. As casas serão queivadas. Eu o levarei. O elfo não é uma criatura confiável. Eu o levarei, o Anel até Mordor. Porém... Não conheço o caminho. Eu o ajudarei com esse fardo, fruto-bolseiro. Enquanto tiver que carregá-lo. Se com minha vida ou minha morte... Eu puder protegê-lo. Eu o farei. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E o meu machado. Você carrega o destino de todos nós. Se esta é a vontade deste conselho... Gondor participará. O senhor Frodo não vai a lugar nenhum sem mim. É verdade. É quase impossível separá-los... ...mesmo quando ele é chamado para uma reunião secreta... E você não é. Esperem! Nós também vamos! Terão que nos mandar para casa... ...amarrados num saco para nos impedir. Enfim... Precisam de pessoas inteligentes para essa tal de... ...missão. Busca. Coisa. Assim você se elimina, Pedro. Nove membros. Que seja. Vocês serão a sociedade do anel. Certo. E para onde nós vamos?